Fornecedor com peças a partir de R$ 35,00 no atacado, fica comigo até o final do vídeo que eu vou revelar quem é esse fabricante da feirinha da madrugada. Ele tem peças a partir de R$ 35,00 no atacado, R$ 45,00 no atacado, R$ 55,00 no atacado. Trabalha com os tamanhos do G1 ao G3 que veste até o 52, na banca não tem um mínimo e se você precisar a assessoria compra pra você e envia para todo o Brasil. Para envio é a partir de R$ 200,00 em peças variadas, manda via ônibus, via correios. E pra quem é seguidora e falar que veio da indicação da assessoria da Anaset, tem 5% de desconto nas compras para as seguidoras e a partir de R$ 1.000,00 o desconto é ainda maior. Ele fica de segunda a quinta da meia-noite e meia às cinco e meia da manhã e aos sábados também, bem em frente ao Shopping Eleve, na Rua Tears, número 507. Muito tranquila a localização, bem de frente aqui pertinho com o Shopping Tears também, é um bom ponto de referência. E eu tô falando aí é da MK Moda Plus, o Instagram é M underline K underline plus size, comenta eu quero, deixa uma curtida aqui pra mim que eu já te mando contato direto. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.